Pessoal, a gente tá se despedindo aqui dessa família maravilhosa que tava com a gente aí. A gente visitou alguns lugares aí, mostrando pra vocês aqui, em União dos Palmares. E agora a gente tá partindo em direção a Maceió, que tem novidade. Tem gente nova chegando aí, que vocês vão curtir também. E vai ficar uma temporada com a gente. E agora vai. Obrigada por tudo. Dá um beijo na Rosângela. Nossa, pelo mundo. Deus abençoe. E tamo esperando a volta. Beleza, a gente não demora não. Valeu, irmão. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai deixar aqui a União. Tem muita coisa pra gente visitar por aqui, mas dessa vez a nossa passagem foi bem rápida. Por conta do compromisso que a gente tem aí. Em Maceió, né? Em Maceió. Pessoal, agora a gente vai pegar de volta aqui a BR. Deixando aqui a cidade. A BR-64, não é isso, Cluice? É. Olha só. E aqui tem aquele famoso local aqui, ó. Pode tirar uma fotinha ali. Uma escultura representando aí os dormidos, palmares. E agora sim, partiu Maceió. Pessoal, a gente já andou um pouquinho. Nós estamos na região muito bonita. Aqui a BR está um espetáculo. E olha essa região, pessoal. Muita fazenda. Muito... Está bem verdinho aqui a região. E já já a gente já está na BR. Estamos a 50 quilômetros. Já já a gente está na BR? Não, é na BR-101. E elas vão se misturar na BR-104. Vai passar a ser BR-101. Vamos andar um trecho. Vamos passar para o município. Depois ela passa a ser 104 de novo. E essa BR aqui termina em Maceió, na praia de Pajussara. Então, continue aí com a gente que estamos chegando na BR-101 já já. Pessoal, a gente está passando aqui, antes de chegar na BR-101, num local, num município chamado Murici. A gente nem sabia que existia. E é uma região, um município bem grande, pelo que a gente observou. a gente passar só aqui no trevo, só na entrada. Então, vamos entrar para conhecer. E Murici foi uma fruta que a gente conheceu lá no norte do Brasil. Pois é. E hoje a gente conheceu na cidade. Não está passando na cidade, não, né? Passando por ela. Passando pelas margens dela, né? Aqui na frente tem uma terra planagem bem grande. E tem um... A gente está passando aqui do lado, nosso lado esquerdo. Isso. Instituto Federal, olha só. De Alagoas. Campos Murici. E lá na frente, como é que o pessoal... Estão tirando terra lá no alto da montanha. Tem algumas máquinas trabalhando e estão aterrando aqui, ó. Não sei o que que eles vão construir. Tem aqui um... Uma placa. Vamos ver se... É uma obra... Da Natura Cosmético. Fazer emprego para a galera aí. E é isso aí, pessoal. A rodoviária fica aqui do nosso lado. Direito, pertinho aqui da pista. E a entrada da cidade aqui também, ó. Tem duas entradas. Uma empresa bem grande aqui também, ó. Mas parece que não está funcionando. Tudo cheio de alimento. Partiu! Pessoal, a gente já está chegando aqui na BR. Aqui na frente é um trevo bem grande. A gente pode ir em sentido sul ou sentido norte aí. Da BR. Vamos pegar agora no sentido Maceió, no sentido sul. Logo aqui na frente tem uma cidade chamada Opecinha. A gente também vai passar direto, então... Vamos lá conhecer. Nós já estamos na BS 101, mais uma vez. Quando a gente chegou em Maceió, a gente passou por aqui. Estamos a 32 quilômetros da capital. Pessoal, a gente está aqui, andamos um trecho na BR-101, que é... Ela vira as duas BR, né? 101 e a 104. E agora a gente vai fazer um retorno aqui. E vamos de volta continuar só na 104. Para a gente ficar ligado aqui, porque... Olha, Maceió, a placa é bem pequena. Se a gente fosse seguir para Aracaju, a gente seguiria direto. E olha esse gado, pessoal. A gente costuma falar que esse gado está nadando no caminho. É, sim. É. É. É um trecho bem grande. Agora a gente vai passar sobre a 101. Agora partiu Maceió. De volta ainda a 104. Nós estamos chegando em Maceió, pessoal. Aqui a gente já viu uma placa indicando que a direita a gente vai para o aeroporto. E agora a gente vai passar aqui por cima desse viador. No aeroporto, ele... A placa é a direita, mas ele fica a esquerda. Ah, fica do outro lado ali. Olha só. O aeroporto fica aqui. A gente vai na... A gente vai lá no centro. E mais tarde a gente vai voltar aqui para buscar o Igor. Lá na frente eu embarque e desembarque. Pessoal, a gente está passando aqui sobre um viaduto. E aqui a gente já vê o parque da cidade lá na frente. Maceió. Pessoal, a gente continua ainda na BR. 104, nós estamos em direção a Pajussara, que é a praia mais famosa aqui do centro do Maceió, centro, e olha só como é que é bonita essa avenida, ela é toda mão dupla, né, e ela no pronteiro do centro é toda arborizada, toda a diferença numa cidade. Bastante mes, grandes, grandes marcas aí, revenda de carro, e devemos estar aí a cerca de uns 8 quilômetros do nosso destino de hoje. Já, já chegando na área dos prédios, olha só, vamos pegar aí um engarrafamento normal, são 11 horas e 20 minutos, estávamos com saudade desse engarrafamento, né, Cris? Bastante tempo que a gente não viu. Pois é, a gente, quando chegamos, quando a gente chegou de João Pessoa, né, Cris? A gente veio direto pra cá, ficamos um tempinho aqui na capital, conhecemos alguma coisa, e depois a gente foi pra, em direção ao sul do estado, as praias do sul, e depois a gente foi em direção, foi em direção ao Rio São Francisco, fazendo todo aquele percurso lá, e aí a gente foi também pro lado do sertão, depois a gente foi até o Agreste, no Pernambuco. Já estamos de Pernambuco, saímos, passando por algumas cidades, e agora a gente tá vindo de Palmares, de volta aqui na capital. Show de bola! Pessoal, o trânsito deu uma melhora, mas continua aí bem, bastante carro, ali atrás tava parado, mas agora já liberou um pouco, e a gente tá aí em direção à praia. Ali na frente dá praias, teatro e mirantes. A gente vai pra Padiussara, Ponta Verde, pro centro também, nessa avenida. E continua sendo ainda BR-104. Pessoal, aqui o trânsito já tá fluindo normal, e a gente está a 4km aí da praia de Padiussara. A gente tá passando agora em frente à Igreja Batista do Farol. É uma região muito bonita aqui, prédios, casas antigas. Olha esse prédio redondo ali, que bonito. Logo depois do farol, né, depois do semáforo, uma casa rosa ali também, bem antiga. Muito bonito. E o interessante é que a gente continua ainda na BR-104. Ela vai até na beirada da praia. A gente tá nela há quase um tempo, desde quando a gente tava em Pernambuco. E ela tá trazendo a gente aqui pro endereço da onde a gente tá querendo ir. Agora a gente vai descer um bairro aqui, vão passar perto da antiga rodoviária. Quando a gente tava aqui na cidade, a gente passou algumas vezes por aqui. Pessoal, a gente já está chegando aqui na Orla, no Padiussara, finalzinho da BR-104. Olha o topo do vento aí, só pra gente. A gente tá passando aqui do lado de um canal, a gente tá até triste. Porque o canal 100% poluído. Uma praia tão bonita. Mas, a gente torce pra isso um dia ser resolvido, né? E aqui já é a Avenida Padiussara, olha só. A gente já chegou e olha o Marzão de volta. Quanto tempo que a gente não viu o Marzão, hein, Cris? Já saiu, né? Hum. Estamos bem pertinho do nosso destino, que vai ser a Praia de Padiussara. No estacionamento ali, bem pertinho dos bombeiros. E olha essa praia, pessoal. Uau, como é que tá bonito. E eu falei que é a Avenida Padiussara, mas é a Avenida da Paz. Só errei? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ali na frente, parece que é um porto. É, tem um porto ali na frente. Tem aqui um boi. Esse é o boi bumbar. Essa praia aqui, com certeza, ela não é liberada pra banho. O ponto ali daquele canal que cai aqui. Mas do outro lado do porto já tem uma separação, já é liberada. E olha essa obra aqui. Não sei o que que é, mas é bonito. Aqui a gente vê que é próximo ao porto. Aqui tem toda essa estrutura, essa arquitetura que a gente vê próximos aos portos que a gente vê do Brasil ao fora. E aqui é o centro de pesqueiro, olha. Se quiser comprar peixe, a gente vai dentro. Se a gente seguir em frente, a gente vai direto no porto. E a gente vai fazer uma... Sai fora dele. Porto de Maceió. Já já a gente vai estar na orla aqui não. A gente só saiu por conta do porto. O solzinho hoje tá quente, né? Luiz? Tá bom pra praia, hein? Isso. A gente esteve aqui em Maceió, mas não tive a oportunidade de mostrar pra vocês. Porque quando a gente chegou, a gente chegou à noite. E quando a gente rodou também, a gente rodou pra outros lados. O prédio não foi pro estrada aqui, ó. Aqui tem mais um boi. É, tem só um boi no barco. E aqui é o início. Da Pajussara. Da Pajussara. Olha só como é que ficou da água. Aqui são vários prédios, mas aqui o prédio tem um limite de altura. Não pode ser muito alto. E o nosso estacionamento é por aqui, né, Cris? É. É o da frente. Aqui tem um. Mas a gente fica aqui desse próximo estacionamento ao lado do Corpo de Bombeiros. É o nosso destino aqui na capital de Alagoas. É o nosso endereço, né? Hoje tá sendo. É. Aqui tem o memorial. Teotônio Vilela. Quem foi Teotônio Vilela? Pois é. Nós estudamos em uma escola que tinha esse nome. Era pra gente saber, né, Sassi? Toconut. Era o nome da barraca ali. Pois é. E aqui é onde saem os famosos passeios que vão pras piscinas naturais, ó. E eles estão a caminho. A gente acabou de ver ali que está a 34 graus na cidade nesse momento. Cris, será que a gente se perdeu? Não. Acho que é aqui, ó. É depois da sereia. Que sereia feia, gente. Tô brincando. É uma obra de arte, né? Obra de arte é obra de arte. É, aqui a gente já tá vendo as... Como é que chama? Canoa? Não, não é canoa, não. As jangadas. As jangadas. E é aqui que a gente tem que entrar nesse estacionamento. A balança do pé. Aqui se vende peixe também. Próximo estacionamento a gente entra. E é um local que tá marcado no Overlander. Se você vier pra aqui, se tiver no motorhome, você pode entrar aqui. É um local muito tranquilo. Ó, a gente já viu dois carros que a gente já conheceu da outra vez. Que é esse motorhome de uma família de Argentina. E aqui também tem o Centro de Informações Turísticas, ó. Olha só esse carro. O ônibus dos argentinos e lá na frente, no pretão, é o ônibus do Junior Suicida. É o nosso amigo também que deu apoio pra gente quando a gente chegou aqui. E vamos ver se ele vai tá por aqui hoje. Vamos estacionar e já já a gente volta a mostrar pra vocês. Vamos. Estamos saindo aqui da praia de Pajussara. E vamos até o aeroporto agora buscar o Igor, pessoal. Tá previsto pra que horas, Liz? Pra as nove horas da noite, vinte e uma horas. Então são vinte e vinte e cinco agora. Falta aí trinta e cinco minutos. E a gente vai andar vinte e cinco quilômetros. Vamos chegar lá em cima da hora. A gente deixou pra vir tarde. Por conta aí do trânsito. Tava muito trânsito agora de tarde e da noite. Hoje é uma sexta-feira, né? É. E agora o trânsito já melhorou. E vamos partir pra aeroporto aqui. Zumbi dos Palmares. Partiu, né, Cris? Partiu. Pessoal, a gente já deixou aqui a BR. E estamos já no acesso do aeroporto. Estamos a dois quilômetros. É, já estamos. Eu acredito que já estamos na área do aeroporto aqui, ó. Nosso lado esquerdo aqui já é o aeroporto. O Igor já desembarcou, acabou de mandar mensagem. E o Igor chegou primeiro que nós. É, mas chegamos quase juntos, né? A gente deixou pra vir agora. Tava muito complicado o trânsito. E foi a melhor coisa que a gente fez. Se a gente vem cedo, a gente ia pegar um trânsito muito pesado. E vamos ver como é que tá a cara da Cris, né? Feliz. Muito feliz. Tem mais de um ano que a gente não vê o Igor. A gente tava ansioso pela chegada dele. Então, partiu. Pessoal, já estamos aqui. Na área de desembarque, né? Vamos ver se a gente acha o Igor. Sabe que roupa ele tá, Cris? Acho que ele tá de camisa preta. Ele falou que tava no final do desembarque. Parece grande, né? Olha ele ali. Ah, o Igor chegou. Olha o meu menino. Agora é aquele momento, né, pessoal? Segurei os olhos. E aí? E aí? Abre aqui primeiro. Menino, quanto tempo! É isso aí. A choradeira da Cris agora. Um ano, pessoal, que a gente não viu o Igor. A última vez que a gente viu, a gente tava lá no Pará. e agora em Maceió. Finalmente, aí, fez surpresa pra sua mãe ver o aniversário dela. Um presente de aniversário dela. Ah, que legal! Tô muito feliz! Me esperou muito? Ah, chegamos quase juntos, né? Partiu? Partiu! Tá escuro! Tá escuro, pessoal! Pois é!